Então vamos lá! Não adianta um pé de coelho no bolso trazer Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não passa isso a muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentados sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas, olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irvã Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas, olhando de lado Você quer a frente das coisas, olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irvã Vai pra onde? A Desconhecida Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu lindo Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Não vi tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Pra carinho seu lindo Não existiu Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente falece Sem querer Depois de tudo que a gente fale Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não me pergunte quem sou De onde vem, pra onde eu vou Sou passageiro do tempo Tô aqui, já me vou Vindo uma estrela sem luz Para não te acordar Me transportei da saudade Da realidade E aqui venho parar Por quê? Tive esse desejo louco De beijar tua boca E poder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Tive esse desejo louco De beijar tua boca E poder da língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Nada mais que o meu mente E o meu pensamento Ficou em você Ficou em você Foram mais de mil horas Que vi passar Num espaço de tempo Do nosso olhar Do nosso olhar E então Tive esse desejo louco De beijar tua língua E poder tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar De te acorrentar Não me pergunte Não me pergunte quem sou De onde vim pra onde vou Vim do vazio Vim do vazio da vida Vou pro cansaço do amor Porque Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morrer tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Tive esse desejo louco De beijar tua boca De morrer tua língua De furar teus olhos De arrancar teus cabelos De te acorrentar Vamos cantar então As nossas músicas Vontem hoje Vontem hoje e amanhã Vontem hoje e amanhã Vontem você me queria 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 Mas quem sabe o amanhã Lágrimas, lágrimas, eu choro por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas Hoje eu recordo tão triste Tudo que houve entre nós Ainda penso só em você Nada pra mim tem valor Mas não faz mal isso, eu passo Vou procurar esquecer Tudo que ontem foi amor Hoje é apenas dor Amanhã será passado dor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas O sol já se esconde Lágrimas, lágrimas, lágrimas O céu se encontrando com o mar Eu fico em silêncio esperando Lágrimas, 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 lágrimas Se a felicidade existe Se a felicidade existe E onde se esconde o amor E se foi o mal do mar Fui procurar o amor E eu continuo a esperar Mas não sei se vai voltar Pois o seu lenço encontrei O olhando das águas do mar Um dia fingindo alegria Sorrindo ele me perguntou Se a felicidade existe E onde se esconde o amor E se foi por um alto mar Procurar o amor E eu continuo a esperar Mas não sei se vai voltar Pois o seu lenço encontrei Goiando nas águas do mar Que nasce foi meu amigo Amigo das águas do mar Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar O meu sentimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero me dar o teu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais Já não sei mais O que faço Pra chamar a tua atenção Queria dizer que te amo Numa canção Seu amor Seu amor Não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento me falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Vai lá, Laércio Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o teu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais Já não sei mais O que faço Pra chamar a tua atenção Queria dizer que te amo Numa canção Queria dizer que te amo Numa canção Trabalho o dia inteiro Sem tempo pra sonhar Sem tempo pra sonhar A menina do subúrbio Espera encontrar O seu príncipe encantado Se entregar seu coração E faria qualquer coisa E faria qualquer coisa Pela sua ilusão Quando alguém Quando alguém te oferece Para em casa Para em casa levar Ela diz que tem seu carro Para não te preocupar Pois não quer E dizem que não quer carona E vai pegar o trem Finge que não quer carona Finge que não quer carona E vai pegar o trem Tem as colunas sociais Sonha com seu nome Nos jornais Espera um convite Para ser atriz E pede a Deus Para ser feliz Ouvir música estrangeira Ouvir música estrangeira Sentada na janela Não entende uma palavra Mas pensa que é pra ela Finge que é importante Pra meninas lá da rua E não ver E não ver Que no subúrbio A vida continua E não ver Que no subúrbio A vida continua Tem as colunas sociais Sonha com seu nome Nos jornais Espera um convite Para ser atriz E pede a Deus Para ser feliz Lê as colunas sociais Sonha com seu nome Nos jornais Espera um convite Para ser atriz E pede a Deus Para ser feliz Ouvir música estrangeira Sentada na janela Não entende Não entende uma palavra Mas pensa que é pra ela Finge que é importante Para as meninas Para as meninas lá da rua E não ver Que no subúrbio A vida continua E não ver Que no subúrbio A vida continua Que no subúrbio Que no subúrbio A vida continua Que no subúrbio A vida continua Ouvir música estrangeira Que no subúrbio A vida continua E adeus para ser feliz Mãe cantava, é Vendo que balança a palha do coqueiro Vendo que ingrespa as ondas do mar Vendo que assanha os cabelos da morena Me traz notícia de lá Vendo que assobia no telhado Chamando para a lua espirar Vendo que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste, mas lembrando do meu bem Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor Vento, diga por favor Aonde se escondeu meu amor Vendo que balança as palhas do coqueiro Vendo que ingrespa as ondas do mar Vendo que assanha os cabelos da morena Me faz notícia de lá Vendo que assobia no telhado Chamando para a lua esfriar Vendo que na beira lá da praia Escutava meu amor a cantar Hoje estou sozinho e tu também Triste, mas lembrando do meu bem Vendo, diga por favor Aonde se escondeu meu amor Vendo, diga por favor Aonde se escondeu meu amor Boa, pombinha, boa Vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer se ela não voltar Boa, pombinha, boa Vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer se ela não voltar Ela jurou que em meu caso Pensaria Que dentro de uma semana A resposta daria Uma semana mais tarde Eu voltava Pensando só na resposta Quem se ouve o aguardava Mas foi tão grande a tristeza Maior foi minha tristeza Pois não havia mais nada Pois não havia mais nada Naquele lugar Boa, pombinha, boa Vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer se ela não voltar E boa, pombinha, boa Vê se descobre onde ela está Diga que estou sofrendo E que vou morrer se ela não voltar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Não vou guardar Não vou guardar Olhando a chuva que é tão cria Eu recordo que um dia Você As coisas que eu acalentava As coisas que eu acalentava Você levou Levou a minha vida inteira Se vi a dor Por companhia Sofri demais Eu vou vivendo de saudade E dessa tal felicidade Gostaria de saber Recordações Recordações Quanto em chorar Recordações Não vou guardar Recordações Quanto em chorar Recordações Não vou guardar Não vou guardar Não vou guardar Quando ele chegava pra cantar No início de sua carreira Via sempre no mesmo lugar Sempre na mesma cadeira Uma menina simples que cantava Que flogia, que levantava Que o animava a continuar Quando a canção era triste Começava a chorar E a sonhar com o amor Do seu cantor Menina da plateia Que ama seu artista Onde está você agora? Por que perder você de vista? Hoje quando ele volta pra cantar Seus sucessos coberto de fama A plateia A plateia, o aplágio a gritar O seu nome, o seu nome chama Mas era sem falta da menina Que sorria, que cantava Que aplaudia, que animava Sente a ausência tão triste Do seu sorriso, o seu amor Vem que é preciso Você voltar E trazer consigo Aquele beijo amigo Outra vez Que seria do artista Se não fossem você Menina da plateia Que ama seu artista Onde está você agora? Por que perder você de vista? Menina da plateia Me desculpa menina Eu errei Mas você sabe Que está sempre no meu coração As meninas dos meus clubes A menina da plateia Que é um dos meus grupos Alô gente Fã clube Ali tem muitos Vem da plateia No flan clube Menina da plateia Garçom Vamos ver Canta comigo aí Volte cantar comigo Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos De amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é comum É banal Por isso Deço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar A cerveza Sou nessa de bar Quero tomar troca Vou enviar Se eu ficar de corre Me deixe no chão Garçom Garçom Eu sei Estou em sendo saco Mas todo corpo Fica chato Valente De toda razão Garçom 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 Eu vou Minha conta Pagada Já tá errado Mas presta atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Eu tô de fogo Eu tô de fogo O Reginaldo tava de fogo Ele cantava de fogo Presta atenção Que é bacana Deixou em pedaços Para matar A saudade Essa de bar Quero tomar todas Vou me enviar Se eu ficar de sono Ponte no chão Garçom Não sabe quem sabe não? Mas é E aí, mano Cadê? Não sabe não? Todo mundo sabe aqui Garçom Cadê a letra? Não veio a letra do Reginaldo Reginaldo, tá valendo Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra mim Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesmo a te barro Quero tomar todas Vou me brigar E eu pego a letra do Reginaldo 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 E pra matar a tristeza E eu pego a letra do Reginaldo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando tão louca me beija na boca e me ama no chão Me chama de carvim, me põe na boca o meu Boca de amor me beija no céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz, é raios, estrela e do ar Manhã de sol Meu iaiá, meu iô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-j Música Menina, que um dia conheci criança Me aparece assim de repente Linda, virou mulher Menina, como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão acanhada e pé no chão Hoje maliciosa Guarda um cervejo em seu coração Ai, ai Menina Me tantas vezes Me carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Música 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 Que tantas vezes Me ameaçada e pé no chão Menina Conheci Paulinho Nogueira Música Porque fui te encontrar Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Música 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 Aquela menina em sua cadeia de roda Tudo eu daria pra ver novamente sorrir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL